Uma apreensão de 30 animais entre bovinos e equinos movimentou a Guarda Civil Municipal de Linhares. A ação foi motivada por uma denúncia de moradores do bairro Três Barras. Os animais estavam nas proximidades do fórum do município quando foram flagrados. Eles atrapalham o trânsito, além de deixar o local por onde passam muito sujo. Este antigo morador da região disse que o problema dos animais soltos pelas ruas pode ser resolvido a partir desta apreensão. Agora nós temos um envolvimento maior na causa da OAB, nós temos o envolvimento do próprio Ministério Público e agora da próprio fórum envolvido. Então acredito que alguns interessados e que tem o poder realmente de resolver a solução na mão, eu acredito que nós vamos conseguir resolver esse problema. Ele também afirmou que já foram feitas diversas reclamações para que autoridades competentes resolvam o problema. Olha, nós já procuramos por diversas vezes a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, ao qual disse que não havia lei específica, e também o próprio Ministério Público. Mas afirmou que nada disso é atual. Trata-se de um problema de longa data que ainda não foi combatido. E algumas imagens que nós temos bem antigas aqui na época, eles também têm conhecimento. Inclusive da frente aqui, eles pastando aqui nesse mesmo local aqui, próximo ao Ministério Público e ao fórum, nós temos imagens antigas sobre isso aí. Essas imagens foram cedidas pelo mesmo morador. Trata-se de um registro feito há bem mais de 10 anos. Animais soltos, muito próximos do mesmo local onde foi feita a apreensão. No caso da apreensão desta quarta-feira, os animais foram levados para um curral que fica na sede do Centro de Controle de Zoonoses da cidade. A Superintendente em Saúde Animal do Centro disse que, uma vez constatadas irregularidades, se não puderem ser resolvidas em cinco dias, bovinos e equinos apreendidos serão levados a abate ou doação. Os animais foram resgatados ontem por volta de umas oito horas, oito e pouco. E o destino é o seguinte, se o proprietário conseguir provar a procedência dos animais, eles pagam as taxas, saem daqui e vão direto para o pasto do proprietário. Se não, eles vão para um local que a prefeitura vai decidir e ficarão lá por prazo de cinco dias. Dentro de cinco dias, se o proprietário não resgatar, eles serão abatidos, os bovinos serão abatidos e entregues a uma instituição de caridade, conforme determinação do Ministério Público. E os equinos também vão para uma instituição filantrópica, também com determinação do Ministério Público. Ainda na manhã desta quinta-feira, técnicos do IDAF foram ao Centro de Zoonoses para verificar se os animais estavam regularizados. Toda a documentação foi conferida. Depois deste trabalho, foi estipulado o valor da multa a ser paga pelo proprietário dos animais. Entre taxas e diárias, o valor ultrapassa R$ 4 mil. Por fim, o proprietário, que prefere não ser identificado e nem gravar entrevistas, se comprometeu a levar os animais para um local mais adequado, que não seja ruas e avenidas do município.